Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Quadrado recebe suspensão de três jogos por luta na Copa da Itália-Roma, 6 de abril. A Federação Italiana de Futebol anunciou nesta quinta-feira as penalidades impostas às equipes Juventus e Inter de Milão por causarem confusão durante o derbidas semifinais da Copa da Itália. Enquanto goleiro e atacante esloveno Romelu Lukaku, pegou um gancho de um jogo, e pôde voltar ao gramado se classificado para a final do torneio. O clube bianconeiro enfrentará o Napoli pelo campeonato italiano com um de seus setores fechado ao público por causa das calúnias racistas contra Lukaku.